Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás pra resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar eterno, só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração. Mas Tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então. Senhor Jesus, estou aqui, o dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar Teu rosto como agora me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem, e que eu seja perseguida em meu viver. Tua presença em minha vida é o que importa Tenho a certeza de que não vou perecer Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração. Mas Tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então. Senhor Jesus, estou aqui, o dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar Teu rosto como agora me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera Já posso contemplar o Seu olhar Eu sempre quis olhar Teu rosto como agora me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui, Senhor Jesus, estou aqui, o dia enfim chegou, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui, o dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar Teu rosto como agora me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Vamos subir. Amém. 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 Amém.